O café é uma commodity. Isso significa que esse é um produto global, ou seja, o café cultivado em um determinado país tem o preço igual ao de outro, desde que sejam do mesmo tipo. Por isso, é um produto cotado até em bolsa de valores. A diferenciação, nesse caso, só acontece quando a cultura tem um tratamento especial. E isso é o que busca uma cooperativa de Verginha ao incentivar os associados. Noite de festa no Clube dos Metalúrgicos. A cooperativa dos produtores de café especial da Comunidade dos Martins, na zona rural de Verginha, premiou os cinco melhores cafés no segundo concurso, realizado pela cooperativa que reúne 100 produtores daquela região. A região do Martins é uma região propícia a produzir cafés finos. Por ela estar em uma altitude acima de mil metros, isso veio trazer aos seus produtores a vontade de criar uma cooperativa focada em cafés especiais. Foram 40 amostras avaliadas. O juiz do concurso, Francisco Lentini Neto, destaca quais foram os itens avaliados. O melhor café, o que mais fica presente é o sabor frutado. Ele tem uma acidez equilibrada, corpo equilibrado, um café bem completo. Lenira foi uma das participantes. Ela tem 53 hectares de café plantado e exporta para países como Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Em primeiro lugar, nós estamos em uma região muito privilegiada do sul de Minas, onde nós temos uma altitude muito própria para uma produção de café especial. Então, uma cooperativa como essa só incentiva a gente a produzir cada vez mais coisas de qualidade, porque o mercado está aí, está esperando para coisas realmente de qualidade, onde a gente pode colocar o produto num preço justo. O prefeito Antônio Silva participou da premiação. Para ele, uma forma de reconhecer a alta qualidade do café produzido numa das regiões mais tradicionais da cidade. Essa cooperativa que começou com uma simples associação, ela tem um diferencial. Ela é uma cooperativa de pequenos produtores, que tem um caráter muito familiar, mas que hoje ela se expandiu de uma forma bem sucedida. Produzem cafés de excelente qualidade, exportam para o mundo inteiro, cafés finíssimos. E um evento como esse, que é um concurso de qualidade do café promovido por essa cooperativa, ele tem o mérito de realmente não apenas incentivar, mas de promover uma melhoria contínua na qualidade desses cafés. E o mercado hoje é um mercado exigente, é um mercado altamente competitivo. E naturalmente, são com eventos como esses, que eles conseguem o sucesso que a cada ano eles vêm conquistando. A cada ano, eles são mais bem sucedidos, exportam uma maior e melhor qualidade de café. Os vencedores do concurso foram os cafeicultores Fabrício Destéfani, Luiz Carlos Martins, Bruno Guido Reguim, Matheus Pereira de Martins e Rodrigo Reguim. Eles vão receber um total de pouco mais de R$ 15 mil, de acordo com a posição.